Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como já referimos publicamente, este Orçamento de Estado, na perspetiva dos Verdes, está longe da resposta aos problemas com que o país e os portugueses se confrontam. Ainda assim, e uma vez que o Governo mostrou alguma disponibilidade para excede especialidade, acolher algumas das nossas preocupações, nomeadamente ao nível da conservação da natureza do bem-estar animal, ao nível da proteção das micro e pequenas e médias empresas, ao nível do Estatuto da Agricultura Familiar, os Verdes vão abster-se na generalidade. Mas este sentido de voto, Sr. Primeiro-Ministro, e esta postura de abertura manifestada hoje pelos Verdes, tem um e só um propósito que é, aliás, muito claro. Dar mais uma oportunidade ao PS e ao Governo para também assumirem uma postura de abertura para outras preocupações dos Verdes, designadamente no que diz respeito ao combate determinado à pobreza, ao reforço dos serviços públicos, sobretudo da saúde, da educação e da gestão da justiça, mas também à necessidade de investimento nos transportes públicos em geral e, em particular, na ferrovia. São matérias absolutamente fundamentais que se assumem, a nosso ver, como premissas indispensáveis na resposta aos problemas com que nos confrontamos, mas que o Governo não dá, neste Orçamento, a nosso ver, a devida atenção. De facto, e na perspectiva dos Verdes, como do resto dissemos desde o início do processo, seria absolutamente determinante que o Orçamento de Estado para 2021 assumisse um combate determinado à pobreza, que ganhou dimensões ainda mais preocupantes na sequência da pandemia e um esforço também substancial ao nível dos serviços públicos. Mas aquilo que é verdade é que o que se prevê, tanto ao nível do reforço dos serviços públicos como no combate à pobreza, fica muito longe dos mínimos desejáveis. E quanto ao combate à pobreza, nós falamos dos milhares de trabalhadores que vão ficar sem acesso a qualquer apoio social, sobretudo trabalhadores precários e todo o universo de trabalhadores informais, mas falamos também naquilo que se perspectiva ao nível dos aumentos dos salários para os trabalhadores da administração pública e dos valores das reformas. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes consideram que tanto as grandes opções do Plano como o Orçamento de Estado não devem assentar o relançamento da economia no investimento em infraestruturas e matérias com elevados impactos ambientais e cujos contributos para o desenvolvimento do país são mais que duvidosos. Referimos-nos, por exemplo, à localização do novo aeroporto de Lisboa, no Montijo, à exploração desenfriada do lítio, à propagação de culturas intensivas e superintensivas como olival ou amendoal e também à passividade com que o Governo assiste a um grave problema ambiental, mas também social, que tende a transformar o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina numa verdadeira lixeira do plástico a céu aberto. Ora, face à emergência climática e ao esforço que o Governo diz estar a fazer no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual a abertura do Governo para reavaliar a forma como têm encarado estes graves problemas ambientais, nomeadamente a insistência incompreensível de levar o novo aeroporto para o Montijo, que representará um monumental erro a todos os níveis, mas sobretudo do ponto de vista ambiental. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é muito curta e muito objetiva. Há ou não abertura por parte do Governo para sujeitar a construção do novo aeroporto de Lisboa a uma avaliação ambiental estratégica? Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, a Lei do Orçamento de Estado para 2020 determina que tanto o estatuto dos funcionários judiciais como a integração do suplemento de recuperação processual e a criação de um regime diferenciado de aposentação que fossem negociados com as estruturas representativas dos respectivos trabalhadores para que o processo estivesse concluído até ao final do mês de julho deste ano. Ora, julho já lá vai, agosto e setembro também, nós estamos praticamente no fim de outubro e até agora nada. E se a questão do estatuto pode ser mais demorada porque exige negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores, o mesmo não podemos dizer no que se refere à integração do suplemento de recuperação processual. Aliás, a propósito deste assunto nós tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Justiça em junho e em resposta a Sra. Ministra afirmou que o sindicato mais representativo do setor, aquilo que presumimos estar a referir-se ao sindicato dos funcionários judiciais, seria da opinião que o suplemento de recuperação processual não deveria ser tratado separadamente, ou seja, fora das negociações estatutárias. No entanto, esse mesmo sindicato imediatamente a seguir veio esclarecer que sempre defendeu a integração do vencimento do suplemento de recuperação processual de imediato, reiterando que não carece de qualquer negociação estatutária. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que pretendemos saber é se o Governo vai cumprir esta norma do Orçamento de Estado para 2020 até ao fim do ano, pelo menos no que diz respeito ao suplemento de recuperação processual. Vou terminar, Sr. Presidente, apenas para fazer um comentário àquilo que foi sugerido ou dito pelo Sr. Deputado Telmo Correia, que não está cá presente na sala, mas que certamente não está a ouvir. O Sr. Deputado Telmo Correia trouxe os verdes para a discussão a propósito de jogatanas políticas. E eu queria dizer ao Sr. Deputado Telmo Correia que os verdes nada têm a ver com o circo das birras absolutamente irrevogáveis que obriguem o Primeiro-Ministro a ter de alterar a lei orgânica do Governo para criar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro, como o fez o CDS de Paulo Portas, o Vice-Primeiro-Ministro Aplausos Aplausos